Olá, meus queridos e queridas amigas do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jessy Conce e no vídeo de hoje eu vou falar os benefícios da água termal, tá bom? Bom, pra quem não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Pra receber as notificações dos vídeos que eu vou subindo e também vou deixar na descrição do vídeo abaixo as minhas redes sociais pra todos aqueles que queiram me acompanhar por lá, tá bom? Então, vamos lá! Ok, pessoal, primeiramente, vocês conhecem os benefícios da água termal? Bom, como o próprio nome dela já diz, ela é água, só que a água termal, ela tem muitos benefícios. Os benefícios dela já foi até mesmo comprovado, né, dermatologicamente. A água termal, ela serve pra acalmar, né, e proteger a pele. Ela também tem ações antioxidantes e propriedades calmantes pra pele. Ela pode ser usada tanto pré quanto pós, maquiagem, isso é outro benefício. E também a água termal, ela pode ser usada pra qualquer tipo de pele, tá bom? Tanto pra adulto, criança, inclusive bebês, tá bom? É outro dato interessante. E também a água termal, ela serve pra proteger a nossa pele, né, exposta à poluição do dia a dia. Ela pode ser usada quantas vezes você quiser no dia, não tem um limite de quantidade de vezes que você pode te usá-la, você pode carregar ela na bolsa, pode usar antes de dormir, quando acorda, até mesmo antes de passar qualquer tratamento ou pós-tratamento para a pele. Bom, e a água termal, né, as suas propriedades naturais, é rica em sais minerais e oigoelementos, entre eles o salênio, entre outros. Bom, pessoal, e atualmente eu tô usando essa água termal aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A L'Eroche Posse. Na verdade, essa é uma marca que eu gosto muito, eu acho ela muito boa, vou até passar aqui, só um minutinho. Muito refrescante. Bom, eu também vou deixar outras referências de marcas que eu gosto muito, como Caudalie, Vichy, Aveni ou Uriage. Fica a dica aí pra vocês. E bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por ter assistido comigo até aqui. E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha. Você pode deixar seus comentários, eu vou estar lento também, tá bom? E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo grande e até a próxima.